Então pensei em dar de alguma coisa aqui e não estou conseguindo nenhuma ideia. Agora está no meu departamento, sei exatamente o que é isso. ... esse ano, vou parar de jogar no último ano, depois de 21 anos como profissional, e é uma satisfação, mas acima de tudo uma obrigação. Eu acho que o jogador profissional, ele é obrigado... Não é um CopenCenter, é uma coisa...